Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente trazendo mais um capítulo que provavelmente galera é o último capítulo da ratinha e deixa eu ativar o analógico aqui, bora lá tá, eu acho que a gente, no último capítulo a gente, ah, não vamos ver o que essas coisas faz, tá ok ali, ah, a gente tem que ir atrás dessas, esses cristais, né, vamos ver o que a gente põe aqui tá, ah, ok, será que a gente pula lá, mas como que a gente, peraí, como que a gente abre essa porta, primeiramente, né, ah tá, eu acho que tem que empurrar aquela pedra ali, vamos ver se é isso galera Ah, ela me empurra, gente, e agora? Será que ela alcança ali? Oh, foi Aqui, aqui ela perde, ué galera, e agora? Aqui pra trás não tem nada, ó, ou tem? Vamos ver, não, continua fechado galera Tá Isso não faz sentido nenhum galera, peraí Ah, deu uma alavanca aqui Ah, ok Tá, mesmo assim, ainda não entendi É, ali eu morro Ué, ficou bem confuso aqui, hein galera Ah, peraí Ah, peraí, 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 deixa eu ver Não, não, pra cima, eu quero tudo pra, colocar pra cima Esse aqui Ah, não é Alguém entendeu? Tá, eu só não sei como é que eu vou subir ali depois, né É, galera Ah, peraí Ah, peraí Aqui também não vai, deixa eu ver Ah, mas aí não faz sentido Caramba Peraí galera, temos o que? Ah, peraí Certo, parece que ela me empurra, né, cara Poxa Aquela hora ela me empurrou, galera Enfim, agora Beleza Eu achei que ela não tava conseguindo empurrar aquilo ali antes Tá O que a gente vai fazer o que aqui, galera Ah Vamos ver se é isso mesmo, galera Tem que tirar você daqui Sobe até lá Isso Como é que eu não precisava, né Ah, essa pedra não era pra vir agora Ah, tá Não, não Esquece Tá Meio que entendi Ela não deixa empurrar, velho Vamos lá Como a gente já tá aqui, então agora A gente vai fazer aquele esqueminha lá Que a gente fez naquela hora Certo Isso, garota Ah, eu vacilei Eu devia ter ficado lá em cima Porque ela não vai subir aqui Peraí Não, volta Cara, galera É muita coisinha, né Aí você fica todo Sobe Sobe Agora sim Pra cá Agora acho que eu faço isso, galera Vamos ver se é isso mesmo Aí eu jogo essa pedra pra cá Vamos ver se é isso mesmo Eu não É Provavelmente é isso Vamos ver Certo Eu tenho que ficar aqui ainda Eu venho aqui É Provavelmente é isso, galera Mas eu tô preocupado Como que eu vou tirar aquela pedra dali, mano Ah, ela não avança? Que estranho Peraí Não, tem alguma coisa errada Quer dizer Eu acho que tá meio que encaminhado Deixa eu só ver o negócio aqui Tá Vamos ver se é isso Deve ser mais ou menos isso, galera Agora é Só tirar essa pedra daqui É Tá quase, galera Tá quase Se não for isso É quase isso Deixa eu só pensar agora O que eu faço Tá Você acha que eu posso Vou pra cá E você eu posso abaixar Eu vou subir aqui É Isso aí, galera Isso aí, galera Não, não, não Tem alguma coisa Que tá faltando Peraí Deixa eu pensar Peraí, deixa eu pensar Peraí Peraí Deixa eu só ver o negócio Deixa eu só ver o negócio Não, não Não, não faz sentido Caraca, gente Ali também eu vou morrer Se eu for Não, não faz sentido Não, não faz sentido Será que tem alguma coisa A ver com essa pedra Aqui O que essa pedra faz Peraí Peraí Ela solta aquela Caramba Se eu ficar aqui Aí a porta Não faz sentido Fazer isso Certo Era eu conseguir Colocar Essa pedra Aqui, mano Como eu vou fazer isso Peraí Então, não faz sentido Peraí Não faz sentido Peraí Que isso Me deixa Psicológica Quincada Não faz sentido Peraí 4 não deve ser isso não, mas que não faz sentido nenhum faz sentido sim oh, legal ah, mas ele não avança? não avança? e aí? e aí? Hum, garoto. Apenas um. Que treta, hein, galera? O negócio aqui não é fácil não, viu? E agora, como é que eu saio daqui, mano? Ah... Bem, vamos... Ah, espera aí. Tchau. 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 Caraca, gente! Espera aí. Não, se eu avançar, eu me freio, com certeza não é isso. Não, se eu avançar. Não, se eu avançar. Não, se eu avançar. Não, se eu avançar. 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 com a cabeça assim, né, Fernando? Não, peraí, Fernando, peraí, relaxa. Aquela pedra tem que descer. Não tem necessidade dela aqui. O que a gente faz agora? Não, peraí. Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver. Acerto, abriu aqui. Caraca, galera. Que bagulho confuso, hein? Opa, tem que sair na carreira aqui. Na volta a gente faz isso. Caraca, mano. Que que eu fiz? Caraca, velho. Tem que voltar tudo. Pelo menos agora eu entendi como é que funciona aqui. Caraca, eu vacilei legal ali, hein? Tranquilo. Para a gente dar para a gente seguir certinho aqui. Certo? É um processo trabalhoso, mas fazer o que, né? Eu acho que eu tirei você só, né? A outra não precisa. É. A gente vem para cá. Volta de novo. Faz esse bicho aqui trabalhar. Certo. Vamos para cá. Para ir, é tranquilo. O problema é voltar. Para voltar tem que ter um esqueminha aqui, galera. Vai ter que ter um esquema aqui, galera. Não, eu demorei, mano. Demorei, demorei, demorei. Caraca, que desgrama. Tem que ter um esqueminha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. E por menos essa parte aqui a gente tá entendendo bem já, né? Tá, eu faço você... Vem pra cá... Aí empurro você... Aí eu horto aqui, construo, pulei a garra, vou pra cá, saio, aí eu tiro a pedra lá do lugar, aí eu saio... Ah não? Por que que ela parou lá? Certo? Bem... Nunca tentei ela puxar o puleiro com... Ah, ela não puxa... Tá ok... Beleza... Tá errado... Tá errado... Tá errado... É quase isso... Mas não é bem isso... Aí... Tá errado... É... 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 subir agora uma escada aqui galera e aí tá subindo né desde os episódios anteriores tá subindo para a superfície né e aí o que acontece aqui agora parece uma caverna enorme né mas deve ser mó e aí e aí e aí e aí e aí e aí a musiquinha mudou ó ó ó ó ah mas que bacana cara tu fala esse lugar incrível otics 3 cristais do marco o que está acontecendo? acho que foi um rei mal um rei malvado forçou as pessoas a trabalharem o povo se rebelou o rei morreu ou está doente nossa, que cenário bonito, hein? gostei, cara, esse jogo tem uns gráficos muito bonitos, né? é que nem eu falo nos meus vídeos eu não ligo para gráfico, mas quando é bonito tem que ser dito poxa, legal se desse para ir para lá, né? vai ser bem bacana mas não dá eu acho que essa wall pode objeitar para a nossa tentativa de movê-la então, você não tem um rei que podemos usar? nós podemos tentar destruir a wall mas isso vai consumir uma parte de uma porção do poder magico que nós seixamos em addition eu não sei como isso vai afetar você se decidir fazer isso o rei para evitar o rei pode requer sua força de vida também as se nós tivermos outras opções olha, eu não me importo o que acontece quando meus filhos face death up lá muito bem muito bem focus o poder magico dentro de você e imagine hitting a wall com isso caraca caraca vxa, a ratinha está então, só o cara belo ok ela vai subir a corrente será? não é é está bem esgotada a ratinha aquelas pedras que é uma que é de ser para ser duas pernas Acho que é final Está saindo da boca de um rato Tadinha da ratinha Está quase acabando Legal galera, olha Belos gráficos E quando se postar para o Youtube Ele não vai estar tão bonito como Está aqui no jogo, né? Mas dá para vocês imaginar o quanto que é Eita Legal, hein? Acho que até arrumei a thumbnail aqui do vídeo Até tirei um print aqui da tela Vamos ver Vai ratinha, força Oh, tadinha Ah, vai levar ela para cima? Não acredito que ela morre Como assim? Parou a chuva Gente, a ratinha morre Nossa, que final maluco, cara E os filhos dela? Deixa eu passar isso aqui para frente Não é possível, cara Ah, espera aí Tem um final aqui, galera Será que é os três cristais que estão carregando ela? Parecia em forma de pássaro, né? Nossa, olha que legal Não, ela está aí, eu ainda só está bem exausta Ah, que legal Bem Se eu morresse, ia ser muito triste, né? Legal E o mago? Será que... Ah, ele está aí Só foi falar nele Nem desapareceu Parece que ele formou Parece que ele formou uma palavra ali Mas acho que era só impurecer Ah, galera, acabou Acho que esse foi o final do game Vamos ver, vamos continuar aqui o que acontece É É isso mesmo, galera Chegamos ao final de mais uma série aqui no canal, galera Vamos ver aqui É Aqui vai Se a gente continuar jogando Vai para o final Ah, recomeçar Quebra a cabeça Comanda opções Voltar É, galera Esse é o final Muito obrigado pela presença de todos Que vocês acompanharam a série aqui da ratinha Um grande abraço, galera Fica com Deus Até mais Fui